Bom galera, vocês puderam ver a situação do Senate recentemente aí Que tinha ido ao main roster, não faz nem um ano E simplesmente a stable do Senate acabou A stable que tinha o Eric Young, o Alexander Wolfe, o Kenyan Dan Até a Nick Cross que nunca no main roster foi colocada Mas ela estava no NXT junto com eles, né? Meio que a stable foi tão fracassada que acabou E cada um foi pro seu rumo É um negócio espetacular, cara É um negócio inacreditável o que aconteceu com o Senate na WWE Parece que foi punição Porque os caras no NXT, ok, não eram nenhum deus, assim Não tinham dominado todos os títulos, igual aconteceu com o Andy Spurgeon Mas era uma stable relevante Tinham ganhado lá o título de dupla, tinham destruído os Outers of Pain, por exemplo Que era uma dupla até então imbatível Então meio que esperava-se que o Senate não errou Ou seja, seria bem aproveitado até mais nessa era da WWE Que a WWE vinha apostando em muitas stables, né? Em muitas gangues ali, em muitas facções Então esperava-se ali que, pô O Kylian Dan, um gordão talentoso igual aquele Eric Yang experiente, Alexander Wolfe muito talentoso Nick Cross também, stable envolvendo mulher, algo inovador Só que, não Eles foram pro meu roster de um jeito esquisito, debut esquisito Eu acho que o segundo combate deles já perderam E aí ficava parecendo que, não, mas agora vai ter push Agora vai ter push, agora vai ter push Nunca tinha Nunca tinha Eles nunca disputavam nada Enquanto disputavam o Kaya na primeira fase Era um negócio inacreditável Os caras deram conta de perder uma range cap pro Miz Uma range cap pro Demis Se não me engano foi o último combate deles, né? Perderam uma range cap pro Demis Demis que vive fugindo de todo mundo Então, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Pra mim teve algum problema no backstage Alguém lá brigou Eles quebraram alguma coisa Não é só Ah, o Vinci não gostou deles Não é possível Porque se não gostasse deles No mínimo eles tinham ganhado alguns combatezinhos ainda Tinham sido utilizados em alguma coisinha ali ou outra Mas nem isso Nem como jobbers eles eram utilizados Muitas vezes nem apareciam As raras vezes que apareciam Eu não pode jubar Mas nem pra aparecer apareciam Então, eu não sei, cara Ficou muito esquisito aí E foi aí Talentos destruídos no main roster Em pouco tempo Foi recorde, né? Menos de um ano Menos de um ano Acho que na verdade É que eu tô contando aqui O tempo que o Senate acabou Mas eles foram destruídos Talvez no primeiro mês No primeiro mês O Senate já era uma piada Se a gente for contar o tempo De que eles floparam Então, acho que O maior desastre que já veio Da NXT aí Com certeza É um negócio Inacreditável Foi um talentos ali Que foram destruídos no main roster Nem cross E depois até se salvar Mas eu não sei também E eles me lembram muito A situação do Asation O Asation foi muito assim Só que o Asation ainda Chegou a empolgar O Asation Pra quem não se lembra Foi uma dupla Que ficou 364 dias Como campeã Com aquele título Da NXT de duplas Lá na NXT, obviamente E eles perderam lá Quando ia completar um ano Pro Lucha Era Lucha Dragons, né? É, aqui tinha o Kalisto E o Sin Cara Beleza Foram pro main roster Tiveram uma grande promoção E eles provocavam várias lendas E destruíam várias outras duplas ali Quando perdiam Perdiam só por desqualificação Então, era uma dupla Que estava sendo bastante protegida Até que Um certo dia Depois de, sei lá 3, 4 meses Que eles estavam na WWE Main roster Eles perderam pra Titus O'Neill e Derry Young Depois disso Nunca mais o Asation Foi o mesmo Perderam pra Titus O'Neill e Derry Young Que era uma dupla ali Começou a pegar seriedade Depois disso, né? Apesar de ser estranho Mas pegaram uma seriedade ali E tal E foram disputar Até ganharam o título de duplas Em 2015 Depois perderam pro New Day De novo E aí, ok É até compreensível Que como o New Day Dominou aqueles títulos De duplas em 2015 Depois de 2016 Tendo aquele recorde de reinado Eles não iriam vencer Tinha outras lutas fortes O Jimmy J. Uso O Lucha Dragons Também ali Tava indo bem Se bem que teve que acabar depois Pra vocês verem como era difícil E tinha lá Do próprio Ted O'Neill e Derry Young Que era levado a sério Mais do que deveria E teve também lá Os Dudley Boys retornando Então Era muita dupla ali E tinha só um título de duplas Não é igual hoje Que tem dois Ainda assim, cara A forma como chegou E nem depois Quando teve as Brands Eles melhoraram Eu até pensei que Pô, agora teve Brands Agora eles vão ganhar alguma coisa Vão voltar a ser o Asation De sempre Ou pelo menos um Asation Melhorzinho Mas não, cara Eles só perdem Só perdem É impressionante Nunca saem das derrotas E isso quando aparece Porque na maioria das vezes Não aparece Então Foi assim talvez A maior decepção do NXT O que mais se esperava E de fato Que seria Uns caras ali Muito monstruosos No main roster Não foram Decepcionaram também E pra mim também Deve ter alguma punição Não é só porque Não gostaram deles não Naquele tempo Lá no começo Parecia que eles iam ter push Depois do nada Começaram a perder Pra mim Teve mais coisa envolvida E aí nós temos A situação do Bodalas O Bodalas É outro também Que no NXT Era outra coisa O NXT Ele tinha um pouco Mais de seriedade Nas conquistas dele Foi campeão Do NXT Inclusive O terceiro campeão Do NXT Na história Então Meio que Esperava-se Quando ele fosse O main roster Ele teria também Alguma importância É claro que Aqueles que ganharam O título do NXT No começo Tipo o Seth Rollins O Big E O Bodalas Eles meio que Não necessariamente Quando chegassem No main roster Seriam estrelas O Seth Rollins Demorou pra ir longe O Big E Também demorou um pouco E acabou só Se acertando Nas duplas mesmo Pelo menos por enquanto E o Bodalas Acabou sendo Não só Um cara Que não se acertou Mas também Um jobber Engraçado que Ele chegou novinho Novinho No main roster Até então Ali Na época Mais novo Na WWE Dos funcionários Ali do main roster E Meio que Ainda assim A WWE Não enxergou Nele ali Potencial Pra investir A longo prazo Ele Simplesmente Foi jobber Não teve um momento Assim onde o Bodalas Foi levado a ser Até teve ali Acho que uma batalha Royal Se não me engano Que o público Até apoiava ele Mas Tirando isso Não teve um momento Grandioso pra ele O momento Grandioso pra ele Foi o Bittin Quando ele chegou no Bittin Ali Ganhou o título de dupla Junto com o Curtis Exxon Mas até lá Não era pra ser levado a sério O Bittin Era só pra dar risada Por dois meses ali E depois a gente já sabia O que ia acontecer E foi o que aconteceu Depois aí a gente pode ver O que aconteceu com o Bittin Que também não foi muito longe Então Meio que O Bodalas é outro Talento ali Da NXT Que até era pra Ser um dos grandes nomes Até por ser um dos primeiros campeões Mas quando foi uma errosa Acabou sendo destruído ali também E transformado em um jobber Até então irrelevante Teve uma época Até que ele foi um jobber Legalzinho Porque ele ia lá E irritava todo mundo A história dele de So I have to do Is Bolin Mas aí então Meio que enjoou E a WWE mudou Então Não deu muito certo O nosso querido Bodalas E aí mais recentemente Vocês puderam ver o EC3 O EC3 também Acabou tendo aí Alguns probleminhas Digamos assim A promoção dele Já dava pra ver Que era meio esquisita ali Porque mostrava ele se vestindo Sabe? Se vestindo ali E tipo Um wrestler Vai ser promovido na WWE Vai ser um superstar ali E o vídeo promo dele É se vestindo Ok E aí Depois No backstage Foi o debut dele Ele só aparecia Se olhando no espelho Até hoje Fica fazendo isso Só se olha no espelho E se olha no espelho Ele não tem nenhuma fala Não consegue falar nada E Depois Ele até venceu Um ou outro combate Mas perdeu a maioria Foi tratado como low card Pelo menos até agora É pouco tempo? É pouco tempo Mas já destruiu o cara Já destruiu o cara Ainda mais estão falando Que talvez ele vai ter um manager Já tá errado Porque Ele fala muito bem Era a principal Acho que a única qualidade dele Alguns falam isso Com o plano A principal qualidade dele É a fala É as promos Se vai ter outro cara Pra falar por ele Então ele não vai fazer absolutamente nada Nada, nada, nada E foi uma surpresa Tudo bem que o NXT não ganhou nada Mas Ficou pouco tempo Até que não precisava ficar tanto tempo Porque ele já foi do NXT no passado E ele tava indo bem Tava começando a ir melhor E até porque ele pegou uma geração Cheia de caras ali Talentosos ali Com muito hype Que ficou complicado também Ele ganhar um título no NXT Porque a competição ficou muito grande Até ano passado Foi a melhor geração do NXT pra mim Então era difícil Mas Se ele ficasse mais limpo Até poderia ganhar alguma coisa por lá Não ficou Porque como eu falei Não precisava tanto Foi um main roster E aí Simplesmente não usa um cara E quando usa É pra perder Ou nem pra falar nada Ou pra ficar olhando no espelho Tipo Outro talento também Que poderia ser melhor aproveitado Mas a WWE Simplesmente ali Não quis Ao que dizem aí É que o Vince Não gostou dele Uma surpresa pra mim Eu achei que ele teria um perfil Que o Vince gostaria Mas não gostou E aí então Aí eu pergunto Se não gostou Por que que levou o homem rosto? E aí nós temos o caso aqui Que muitos consideram o principal Que seria o Semi Zen O Semi Zen É o seguinte Ele é tão bom Mas tão bom Que até hoje Ele ainda tem chance de dar certo Mesmo depois de tudo De todos esses anos De lesões E de mal bucagem Ele ainda pode dar certo Porque ele é bom Porque ele é talentoso Porque ele tem potencial Até hoje Tem gente que acredita ainda No Semi Zen Porque é impressionante No NXT Ele é um dos grandes nomes O mais querido Acho que já passou No NXT ali Que o público mais apoiava É um estilo babyface Bem underdog ali Bem desacreditado E aí quando chegou O homem rosto lá Já chegou azarado Já chegou lesionando A entrada dele Mas voltou depois Voltou bem Empolgando Rivalidade com o QAVOS Apresentações sensacionais Bons combates Mas não tinha título Não tinha push Não participava de pay-per-views Quando participava A maioria das vezes Ali era pra ser derrotado Voltava às vezes Em pré-show Em kick-off E tipo Aquilo foi matando um pouco O Semi Zen E aí eles resolveram Fazer uma heel turn Depois de um tempo No Semi Zen Que até os dias de hoje Pelo menos no momento Que eu gravo Vem acontecendo Eu particularmente Acho que não combina Tanto com ele Heel Igual ele já era Babyface muito bem Não tinha necessidade De fazer essa heel turn Ele já tava indo bem Como face Hoje a gente tem Uma carência de babyface Ele poderia ser um desses Mas ok Vai dar alguma coisa Pra ele como heel Também não Continuou perdendo Do mesmo jeito Mesmo sem do heel A diferença Eu acho que foi só A atitude do personagem Porque as derrotas Continuaram as mesmas É assim Algo que não dá pra entender Muita gente imaginava Esse cara Até como um novo Daniel Bryan Muitos colocavam Pelo estilo underdog dele E não foi isso que aconteceu Mas pode dar certo ainda Tão bom que ele é Pode dar certo ainda Mas o tempo tá passando Ele tá envelhecendo Então vamos ver Vamos ver nos próximos anos Se vai ou não dar certo Do Sami Zayn Mas é outro talento Que a WWE tá destruindo No main roster Já destruiu algumas vezes Mas ele consegue ainda reviver E foi esse O vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais De se inscrever no canal E deixar o like Um abraço Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau